Salve galera da Adaptogen, estamos aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, eu tô com o Pantera, grande Pantera, tô com a Cris, a esposa do Pantera E a gente veio aqui na Adaptogen, a gente vai no escritório agora, começar a planejar o plano de carreira do Pantera Como vocês sabem, o Pantera aí tá nessa briga aí pela busca do Procard, esse ano esse Procard vem e a gente aqui da Adaptogen que tá com o Pantera desde o ano passado A gente tá aqui já bolando o plano de carreira e vamos passar pra ele aí quais as ideias que a gente tem pra carreira dele esse ano, beleza? Então é isso aí, vem pra gente Como é Pantera? Eu sei na frente que eu sou matuto, sou do mato O Pantera, pra vocês terem ideia, nunca andou de elevador, então hoje quem vai tocar o elevador vai ser ele Não tem fácil né, tem duas setas, uma com a página pra cima, quando vai subir a gente aperta pra cima Tá certo? É isso aí Mas e você, nunca tinha andado em elevador em outro lugar, nunca subiu nenhum lugar? Ou sempre quando você ia era mais alguém? Não, eu ia, tinha elevador no lugar mas eu preferia subir de escada Caramba velho, é sério? Aí eu não curto a altura não Eu que já trabalhei no trigésimo sétimo andar Aí é, eu sei Aí você olha pela janela, pela sacada assim Então Você tem medo de altura? Também Montanha-Russa? Bom saber, quanto mais a gente souber, depois que ele tem medo, melhor Passa as honras Olha só velho, essa é a marca ó Essa é a marca Essa é a marca Então é isso aí galera, a gente tá aqui no escritório da Adaptogen Tô aqui com o Fernando, CEO da Adaptogen O Robson, gerente de atletas Jennifer, que é a gerente de marketing E aí estamos com a Gleice e o Pantera pra gente já elaborar aqui Como vai ficar o contrato do Pantera sobre o plano de carreira dele Lembrando galera, que a gente encontrou o Pantera numa visita Que a gente foi fazer lá na Mansão Maromba Isso ano passado E o Pantera tava com um shape incrível rumo ao nacional E ele já chamou a atenção Na verdade o Toguro chamou a gente pra ver alguns atletas Alguns potenciais que ele tava levantando Porém, o único que se destacou, né, na nossa visão foi o Pantera E ali a gente já começou a conversar com o Toguro Conversou com o Pantera já, uma forma de trazer ele pra marca Ano passado a gente já produziu alguns conteúdos com ele Mas a gente tava já nesse plano do Pantera pra 2023 Pra elaborar a carreira, pra ver ele realmente como profissional que ele é É um menino muito bom, um menino esforçado Tem um shape, uma genética muito boa E falta só direcionamento Que é isso que a gente quer trazer pra ele aqui Pra que ele realize o sonho dele de ser um atleta profissional Mas também tem as suas conquistas pessoais, né, financeiras Como tem ele, tem a esposa dele aqui E aí a gente vai elaborar tudo agora Sentamos aqui com eles pra passar Como vai ficar agora o novo contrato do Pantera E aí a gente vai elaborar Pensar já em competições Que ele vai participar, né Não sei se você já tem alguma competição em vista Alguma que você fale assim, ó, essa é boa Porque a gente vai acima de tudo A gente quer que você se sinta confortável, por exemplo Às vezes a gente fala, ah, eu quero que você compita aqui no ABC Mas você fala, não, mas tem a da Bahia que é minha terra Eu gostaria de ir na da Bahia Ou tem a de Balneário Que eu também gosto de Balneário e quero conhecer Então a gente quer seguir esse plano com você Mas, né, baseado naquilo que você também se sente confortável em fazer Competição em vista, ainda não temos Agora temos o mês O mês que é entre maio e junho Foi combinado lá em Maringá com o meu coach E os outros pessoal A gente combinou que já dá pra gente fazer um trabalho já pra maio Em junho Maio ou junho Então não sei quanto que é a competição lá na Bahia, né Que seria uma boa, legal ali na Bahia, né Que é a minha cidade Quer dizer, minha terra, né Falo Bahia porque é Bahia em cima, em tudo Então seria uma boa lá Mas aí a gente vai ver A gente tem também o Robson aqui Que é o gerente de atletas hoje Ele tá bem ligado já com o calendário Então a gente vai expor esse calendário E sentar com o Pantera certinho Pra elaborar esse contrato Então, rapaziada Aí eu queria vir agora com o Robson Pra ele passar, né Um pouco dessa elaboração aí Sobre o contrato carreira do Pantera Vamos lá Primeiro eu tinha que te dar os parabéns Porque você que foi lá naquele momento Acreditou no Pantera Trouxe aqui pro Adaptogen Mostrou que é um grande potencial E dar os parabéns pro Pantera também Porque agora você provou Que você pode mais Que você merece mais Então isso que tá acontecendo aqui hoje É fruto do seu trabalho Não só do palco Mas fora do palco também Hoje você tem um papel muito importante Que você tá motivando pessoas Você é um cara humilde Que veio de baixo Trabalhando sério Sem passar por cima de ninguém E hoje a oportunidade de estar aqui Pra melhorar a vida de vocês Então assim, parabéns Pantera Parabéns o time Parabéns Fernando Por estar sempre acreditando nos atletas E agora Pantera A sua carreira Tem que ser muito bem pensada Então assim A partir de agora Você vai ter um plano de carreira Onde você vai ter metas pra atingir Bonificações A serem pagas pra você Por méritos que você vai conquistando Então a partir de agora A gente tem que ser mais profissional Então a gente vai conversar com o Iotinho Com o seu coach A gente vai discutir qual que é a melhor estratégia A gente não vai definir um campeonato Sem conversar com o seu coach Sem o Iotinho também Falar que seja importante Então assim, a gente tem que ver Com o seu coach Qual que é o tempo que você precisa Qual que é o tempo de evolução Que você precisa Porque a gente quer que você Entra lá E seja campeão Então assim A gente sempre vai respeitar As suas individualidades O seu tempo Porque a gente quer Que você conquiste um profissional Então Esse é o nosso objetivo Essa é a nossa meta Fazer que você seja um grande campeão Representando essa camisa aqui Da Dactogenia Eu certeza Que você vai conseguir isso E principalmente galera O Pantera Com toda essa história dele O Pantera vem de muito baixo Ele vem de uma família humilde Ele também é muito humilde E como vocês sabem Eu já trabalhei em pedreiro O Pantera Trabalhou em pedreiro Eu também Ele na pedreira era o cara chato Era o cara que se ele fosse Na pedreira que eu trabalharia A gente ia discutir Porque eu cortava a pedra Ele era o cara que escolhia Então eu sei bem da origem do Pantera É por isso que eu acho que eu Meio que eu gostei E quis ele perto de mim Então a gente vai fazer com que A história dele também motive vocês Porque amanhã você também pode Estar sentado em uma mesa Para ser elaborada a sua carreira Às vezes seu sonho Talvez não seja o fisiculturismo Mas quando você se espelha No Pantera Você vê uma coisa Que eu estava até falando sobre ele Acho que ele nem estava Que é determinação Ele às vezes não tinha O melhor alimento Ele não tinha o que ele precisava Mas ele não deixava de treinar Ele não deixava de fazer o cardio Ele não deixava de fazer Aquilo que ele tinha na mão Então eu acho que Essa elaboração de carreira É mérito dele Como eu já tinha falado para ele Desde o ano passado O senhor da AdaptoGen A gente já estava elaborando Esse plano de carreira Essas metas Para que ele tenha uma vida Mais confortável Tanto para ele Para também para a família dele E aqui hoje A gente vai definir tudo Põe em contrato Porque desde o ano passado A gente abraçou ele E não é em 2023 que a gente vai deixar Então 2023 é nosso Mais uma vez E a gente quer ver o Pantera Brilhar e segurar Aquele Procard feliz na mão Legal E estou disposto A batalhar Já estou sofrendo bastante Já começou o trabalho E eu vou honrar a camisa Que eu estou vestido Não é que eu vou vestir Que eu estou vestido Desde o ano passado E cara Eu tenho muito trabalho Para ser feito pela frente Acredito que eu vou dar o meu máximo O meu melhor Todos os dias Como eu sempre dei Sozinho E hoje com toda a equipe Que está ao redor Ao redor comigo Então acredito que vai vir Uma evolução Bastante incrível Esse ano Com a equipe da Vitorginha Aqui me apoiando E com todas as outras equipes Que estão comigo também E lembrando que Com todos vocês também Que estão me apoiando Nos canais aí Que gostam do meu trampo Que se espelham Se inspiram em mim Que eu recebo bastante mensagem Do pessoal aí Mandando mensagem para mim Porra Pantera Você é foda Você me inspira Eu comecei a academia Comecei a treinar Por causa dos seus vídeos Cara Você está me fazendo Como é que eu posso dizer Sair da minha vida É sair da sedentarismo E buscar a realização do sonho Então isso é gratificante Para mim Então me motiva também Não sou motivo vocês Eu não motivo vocês Vocês que motivam ele Entendeu? Então a continuar o trabalho Só para vocês terem ideia Esse contrato do Pantera Tem salário Tem bonificações Por cada competição que ele for Se virar profissional Então é um plano de carreira mesmo O plano de carreira Normalmente é assim Você pega o atleta Como um amador Aí você tem o salário X Aí se ele vence uma competição Vem mais um adicional Ali uma bonificação Se ganha um nacional É outra bonificação Se conquista o Procard Já tem uma melhoria ainda No salário Se pega a vaga pro Olímpia Tem mais uma melhoria Dependendo da posição Que você fica no Olímpia Você também já tem Bonificações Ou melhorias de salário Então toda essa visão A gente já tinha Do Pantera Desde o ano passado E aí agora A gente vai dar Continuidade disso aí E se Deus quiser Eu acredito que no esforço Do Pantera também Ele vai conseguir conquistar Grandes coisas E vai trazer muita alegria Para o Adaptogen Muito título Assim como para ele também Que vai ser uma realização Imagina você pisando Pela primeira vez Num palco do Olímpia São muitas conquistas Desde o Procard Até pisar naquele palco São muito trampo Muito trampo E é um sonho De toda atleta Hoje Segue o ritmo De ser atleta É um sonho Pisar na pauta do Olímpia Então Para mim não muda com ele É a mesma coisa Então é um sonho mesmo Imagina aí Daqui dois anos Eu vou voltar Daqui quatro Eu falo daqui dois Porque eu vou trampar Vou trabalhar Do mesmo Daqui dois anos Pisando na Olimpia Isso é um sonho realizado E é isso galera Quando você vê as metas Do Pantera As metas de outras pessoas Às vezes você fala assim Ah mas eu não tive oportunidade Mas oportunidade Dificilmente ela vem A maioria Ela é conquistada Não é à toa Que ele está aqui hoje Não é à toa Que eu estou aqui hoje O senhor Da Dato Gen O Robson Todo mundo que está aqui Hoje nessa mesa Trabalhou muito Para chegar onde está Então se você se espelhar No Pantera Seguir o Pantera E também Lógico Fazer pela sua vida Você também vai conquistar Então é isso aí rapaziada Eu encerro esse vídeo aqui Com muita alegria Vendo o Pantera Receber O contrato das mãos do senhor E assinando Então irmão Parabéns Eu vou sonhar Os seus sonhos Vamos buscar Vamos juntos Parabéns 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 Obrigado.